Boa noite, Lorde Friends! Tá começando mais um Clube Mix aqui na MixTV, porém no São Paulo Fashion Week, na 43ª edição do São Paulo Fashion Week, e hoje nós estamos trabalhando com o quê? É com moda. E com moda que nós estamos trabalhando, eu vou mostrar pra vocês aqui os bastidores do São Paulo Fashion Week, tudo que rola nessa edição. Então, DJ, solta um som bem fashion, porque hoje a gente tá no assim, ó, vibes fashion, vibe fashionista, entendeu? Solta um som, porque hoje a gente tá chique. Vai, DJ! Voltamos, Lorde Friends! E como vocês viram no bloco anterior, hoje eu tô aqui no São Paulo Fashion Week e eu vou contar uma coisinha pra vocês. Existem vários estantes das marcas, porque o mundo fashion também não é só roupa, né, gente? É sapato, é joia, tem umas energéticas ali, uma bebida, maquiagem. Esse daqui é um estande de joias mesmo, porque eu gosto de joias. É válido dizer que o mundo fashion movimenta várias coisas, não apenas as roupas. Como a gente não é bobo nem nada, a música também agrega a moda, né? Porque, por exemplo, nos desfiles, a trilha sonora faz toda a diferença, porque ela agrega a linguagem das roupas. Então, DJ, agrega aí com nós. Solta um som que a música não pode parar. Nossa vida tem uma trilha sonora, uma fashion. Voltamos, Lord Friends. E eu tô aqui na boca do desfile da Lili Sartre, que vai rolar daqui a pouquinho. Semana passada eu fui numa balada, tava menos cheio que isso, parece porta de balada cheia, né? Que fica segurando pra entrar. Achou! Gente, é válido dizer também que aqui no Fashion Week tem várias coisas que você quer comprar, mas a gente não tá achando o caixa. Por exemplo, algumas coisas assim que não dá nem pra nomear. Eu queria saber onde é que solta o cheque. Gente, eu fiquei gravando aqui com vocês, eu me esqueci do desfile, agora eu tô atrasado. A porta já até fechou, vou ter que entrar, vou sair correndo, viu? Vem comigo. Meu Deus, esqueci, DJ solta o som que o Clube Mix não pode parar. Estamos, Lord Friends. Graças a Deus eu consegui entrar aqui no desfile da Lili Sartre, que fez uma coleção maravilhosa, eu amei. Agora eu tô até meio perdida assim com o line-up dos desfiles, os próximos, né? Porque são tantos, é confusão. Agora a gente tem que continuar correndo, porque a semana de Fashion Week é assim, a moda não para nunca. A pior do que o meu DJ. Na verdade o meu DJ é bem paradinho. DJ solta o som, que é a música não pode parar igual a moda. Voltamos, Lord Friends. E eu tô tão perdida aqui no meio desse monte de coisa que tá acontecendo, eu tava até pensando, né? Qual é a minha peça fashion favorita? Na real, é a comida. Mas, mandem lá pela hashtag Clube Mix TV no Twitter ou pelas minhas redes sociais. I am the Lord F. E me contem qual é a peça fashion favorita de vocês. Eu sei que os modelos e as modelas são muito bonitos, muito magros, né? Mas é aquele negócio, eu funciono à base de comida e eu preciso de comida pra continuar gravando, senão eu vou desmaiar aqui. Eu tô com fome, gente. Eu trabalho com comida, eu não trabalho com esse negócio de falta dela, não. Voltamos, Lord Friends. E eu tava pensando aqui pra falar pra vocês, né? Vocês viram que teve a Semana de Moda de Paris e que a Rihanna fez uma coleção fashion. Com que marca a produção? Não sabemos. O que é de ano? Sei. E no bloco anterior eu tava falando pra vocês da ligação da música com a moda, né? É tanta que a Rihanna, uns dias atrás aí, fez uma coleção pro Paris Fashion Week com música e moda. Porque ela é cantora, não é verdade? E foi super elogiada, aquelas... Aqui, produção, achei a comida. Vamos lá, fazer um ranguinho. Eu tô com fome, por favor. É de comida que eu funciono. DJ, enquanto eu vou fazer uma boquinha livre aqui, solte som. Eu tava falando da Rihanna, né? Depois eu volto a falar dela, porque agora eu vou fazer uma boquinha, senão eu não vou ter energia pra falar mais de nada. Solte som, DJ. Voltamos, large friends. Mas o Clube Mix hoje aqui no São Paulo Fashion Week, infelizmente, acabou. Espero que vocês tenham gostado, né? Porque eu tentei mostrar o máximo pra vocês. Um pouquinho dessa energia aqui, da moda, do universo fashion e de tudo isso que envolve, né? Eu mesma aqui já tá todo desconfigurado. Fui de festa mesmo, fim de carreira. Com calor, me agitei demais. Mas amanhã estamos de volta lindos e cheirosos. Um beijo, gente. Até amanhã.